Tira a roda por ninguém Coré, coré, velho, coré Então sim, devagar no mute Então sim, chega devagar no sapatinho Pra eu tudo que sou, como eu faço Sou o que sou e ninguém vai me mudar Porque eu tenho um escuto quanto faço E quando eu me cago, eu me cago aqui na minha mão E é isso que eu preciso, coragem, humildade A atitude certa, na hora da verdade Mas o que você precisa para eu vou vir Mas isso que você precisa para sair E daí, o seu é o seu Pra se obrigar, incomodado de cima Um dia eu tô aqui pra incomodar Onde que lamina você só Não se salva de quilômetro A hora que tô com a minha garota preparada E lembrando de chico, comecei a pensar E o que eu quero, se eu não posso desorganizar Essa onda é que tu tira, noé Essa onda é que tu tem, noé Tira a roda por ninguém, noé Noé, 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 noé Essa onda é que tu tira, noé Essa onda é que tu tem, noé Tira a roda por ninguém, noé It's alright Amar como um homem é um moleque, noé Falar como um homem é um moleque, noé Andar como um homem é um moleque, noé Usar sempre o complemento, noé Quantas vezes já cheguei no fim da festa Quantas vezes uma graça, uma margem, é o que resta Não ligo, meu Deus, isso não veja Doce a loja que o futuro, eu corri te carcer, noé Todo o meu pra e o dos nudos vai dizer que você é um devedor Daqueles que são a sua família, precisa acertar o pé Pra dizer que você prefere um lado de o amor Então, eu ti me digo, noé Essa onda é que tu tira, noé Essa é a má antiga foodéote Chega o o e da polícia Goé, goé Baby, goé Essa é a má antiga foodéote Essa é a má antiga foodéote Goé, chega o o e da polícia Goé, goé 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 Amém.